Eu aqui tenho uma corda com a que vou fazer equilíbrio. Vai ficar recta no ar com uma soa mão. Recta no ar com uma soa mão. Um, dois, três. Recta no ar com uma soa mão. Hago lado de baixo? Porque assim é muito difícil. Eu vou tentar Como assim é muito... Bom, eu tentei Dizemos adiós à corda Ao pano, ao pano, perdão